Tem, existe esse planejamento, mas não é pra agora, assim, a gente tá focando realmente na língua inglesa, onde tem as plataformas, né, de ensino de língua, então tá bem focado na língua inglesa. Então, assim, na Oceania, os nossos queridinhos da Oceania, é a Nova Zelândia e a Austrália, né, que todo ano vai, esse ano vai 200 pra Austrália, 200 pra Nova Zelândia, e nós temos também o Canadá, que é o nosso preferido, assim, esse ano, agora, em 2025, vai 500 pro Canadá. E, porque, assim, é um país enorme e é, de longe, assim, o país mais acolhedor, que a gente tem menos problema também com a língua, porque, assim, a Lívia foi pra Austrália, ela já tinha um nível de inglês, né, não tava num nível elevado, mas tinha um nível de inglês ok, aprendeu um pouco mais antes de ir, mas Austrália e Nova Zelândia não exigem tanto, assim, não é um país, tanto, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, não é uma exigência absurda no nível da língua, sabe? São países que recebem muito imigrantes mesmo, eles são bem preparados nesse ponto. E querem muito, assim, sabe? Tipo, Austrália, a gente tem contato com os governos mesmo, assim, sabe? A gente recebeu o pessoal da Tasmânia aqui, eles são incríveis. Agora, tem países que tem uma exigência muito maior, os Estados Unidos é muito complexo, gente. Os Estados Unidos, tanto que os nossos 50 Estados Unidos estão indo agora, né, estão indo nesse processo, eles demoraram um pouco mais.